Cantor Aguinaldo Timóteo morre no Rio de Janeiro de Covid aos 84 anos. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O cantor Aguinaldo Timóteo não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19 e morreu neste sábado, dia 3, no Rio de Janeiro, e ele tinha 84 anos. O cantor iniciou a carreira na década de 1960 e se consolidou com canções românticas. Na política, teve mandatos como deputado federal e vereadora em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aguinaldo Timóteo estava internado desde o dia 17 de março na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Zona Oeste do Rio. Médicos acreditam que o artista de 84 anos contraiu o coronavírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina. No último dia 27, Aguinaldo precisou ser entubado para ser tratado de forma mais segura contra a doença, segundo a família. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo não resistiu às complicações decorrentes da Covid-19 e faleceu hoje, às 10 horas e 45 minutos. Temos a convicção de que Timóteo deu o seu melhor para vencer esta batalha e a venceu. Aguinaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações. A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nesta batalha, disse a família em nota. Aguinaldo Timóteo Pereira, mais conhecido como Aguinaldo Timóteo, nasceu em Caratinga, no interior de Minas Gerais, em 16 de outubro de 1936. Apaixonado por música desde cedo, se apresentava em circos itinerantes que chegavam à cidade. Timóteo passou a cantar em programas de calouro em rádios de Caratinga, Governador Valadares e Belo Horizonte. Ele conciliava as apresentações com o trabalho de torneiro mecânico. Em Minas, interpretava canções de Calbi Peixoto e ficou conhecido como Calbi Mineiro. Na década de 1960, se mudou para o Rio de Janeiro, atrás de oportunidades na música e começou a trabalhar como motorista da cantora Ângela Maria. Timóteo gravou seu primeiro disco após indicação da cantora em 1961, mas demorou a estourar. A projeção veio após a participação no programa de Jair de Itaumaturgo na TV Rio, quando ganhou todos os prêmios do programa e foi contratado pela gravadora Iemai Odeon. Com o LP, surge um astro, emplacou o hit Mamãe, versão de La Mama de Charles Aznavour, e passou a participar do programa Jovem Guarda. O início da carreira foi todo focado em versões de sucessos internacionais. Com o álbum Obrigado Querida, lançado em 1967, alcançou o primeiro lugar nas gravadoras do país e seu primeiro grande hit foi Meu Grito, canção de Roberto Carlos. A partir de então, se consolida como cantor romântico e lança outros sucessos como Ave Maria, Verdes Campos e A Galeria do Amor. Agnaldo Timóteo gravou mais de 50 discos, alternando entre o romântico e o frega. É com muito pesar que comunicamos o falecimento do grande cantor Agnaldo Timóteo, aos 84 anos de idade. Música